31 de dezembro de 2017, último dia do ano, confesso pra vocês que o último vídeo do ano seria totalmente diferente Seria basicamente aquele tutorial de maquiagem para o ano novo Mas eu pensei bastante e alguma coisa no meu coração me dizia que não, não precisaria fazer esse tipo de vídeo Acredito que muitos de vocês na altura do campeonato, no momento que esse vídeo for ao ar, já sabem o estilo de maquiagem que vai fazer Então eu pensei em fazer alguma coisa mais intimista, conversando com vocês e antes de qualquer coisa agradecendo Por todo carinho e companhia durante todo esse ano, mais uma vez Não reparem detalhes, meu cabelo tá bem bagunçado, acabei de tomar banho Falei, gente, não vou me arrumar tanto, vou conversar com elas assim ao natural Que é assim que a gente se sente mais à vontade Eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração, muito obrigada a cada uma que esteve comigo aqui durante esse ano de 2017 E que permanece durante todos esses anos, pessoas que estão aqui sempre me apoiando, me dando bastante carinho, me ajudando Como eu já comentei com vocês, não só eu compartilho dicas, mas eu aprendo muita coisa com vocês A cada vídeo, a cada comentário, a cada vídeo postado vem de uma ideia, vem de uma sugestão Então esse canal é nosso, muito grata e sou muito feliz em ter essa interação que nós temos Esse carinho que é recíproco e essa intimidade, digamos assim Porque vocês, de certa forma, eu acabo abrindo um pouco da minha vida pra vocês E vocês também abrem de vocês pra mim, seja compartilhando algumas experiências pessoais Me vendo como amiga, que é assim que a gente, na medida do possível, na medida da distância que há Mas tem essa intimidade que a internet, de certa forma, nos aproxima 2017 pra mim foi um ano maravilhoso, assim como todos os anos e eu espero que pra vocês também Teve luta, teve trabalho, teve aprendizado, teve vitória, teve alegria, teve tristeza Momentos e fases que eu acho que todos devemos ter, todos devemos passar Todos os momentos são necessários, todas as experiências são necessárias pra nos fazer pessoas melhores Pessoas mais experientes, pessoas maduras E pra que depois a gente saiba que aquilo tudo foi necessário pra gente ter experiência Ter o que contar de aprendizado Saiba que tudo tem um propósito, pra tudo tem um porquê Eu gostaria aqui de dizer o nome de todas as meninas que sempre estão mandando comentário Mandando carinho, sempre estão comigo Mas eu vou mandar um beijo pra algumas que representam todas Que são pessoas que estiveram comigo praticamente todos os dias Seja na minha presença online, seja na minha ausência Mandando carinho, torcendo, apoiando Não vou falar o sobrenome porque eu acabo esquecendo Mas eu sei o nome de cada um, então eu vou aqui deixar registrado o meu carinho Letícia, minha linda, um beijo Vanessa, Patrícia, Silvana, Shirley, Willy, Kaline, Julia, minha linda Natália, Natália tá sempre aqui também Simone, Cleide, Neila Valone, Neila, minha linda, um beijo Luciane, Vânia da Rampa de Acesso, amada querida Minha querida Nil, Cris Machado, Patrícia Ribeiro, Sabrina, Gilmarque, Flavinha, Nara Barros Daniele Rugueiro, minha linda, um beijo também Ruth, Aline Arruda, Sandra Oliveira, Tami Fernandes Gente, é muita gente, eu queria falar o nome de todas, 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 todas Bruna Cori, mais um ano, minha linda Larissa, não posso esquecer da Larissa Ariadne, Letícia Moreira também tá sempre aqui Vanessa Nogueira, Erika Rodrigues Deixar por mim eu falaria o nome de todas aqui Mas se eu não falei o seu, não se sinta esquecida Você é muito lembrada por mim O filho tá aqui também Olha lá as meninas, olha lá Que é só dar beijo, sabe? Aí tomou banho, cortou o cabelo, né filho? Manda um beijo Meninas, obrigado pelo carinho Feliz 2018 E eu não poderia deixar de finalizar esse vídeo Sem um tutorial de maquiagem Escolhi compartilhar com vocês uma maquiagem super leve Iluminada Inclusive é um estilo de maquiagem que eu gosto bastante E eu acho que foi um dos que mais marcaram Aqui no canal esse ano Eu passei a compartilhar aquele estilo de maquiagem Que de fato eu gosto Que eu acho que é mais próximo da minha realidade Não que eu não goste de uma maquiagem um pouco mais marcante Um pouco mais elaborada Fiquei feliz de ver o quanto tem meninas Que gostam de maquiagem nesse estilo Que acabam se identificando com o canal E com os tutoriais através desse estilo de maquiagem Mais uma vez, obrigado por tudo Um 2018 abençoado Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe E ilumine a sua vida Seu caminhar e de toda a sua família Em 2018 a gente continua por aqui Juntinhas, compartilhando muitas dicas Experiências e muita beleza Um grande beijo, fique com Deus E a gente se vê já já em 2018 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau